Olá Bernadette, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre aquela misturinha básica, aquela caldinha que vai deixar os seus cabelos, amor, assim ó, com esse brilho, com o galo cantando e esse brilho sensacional, este balanço maravilhoso, gente, o que foi essa caldinha de açúcar que eu fiz, que deixou meus cabelos assim, sensacional, vou contar a vocês, mas antes disso, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, para que o YouTube lhe avise que eu estou na área para vocês toda semana, tá? E quero saber o que eu faço nos meus bebê-los, minha vida pessoal, tudo, antes de vir aqui para o canal, segue lá o meu Insta, que é esse aqui que aparece, lili.bonita para vocês, tá? Então vamos lá parar de blá 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 e começar aí o vídeo. Bom meus amores, a misturinha de hoje é simplesmente uma calda de açúcar misturada com um pouco de creme. Ah Lili, você fez uma glicerina, não fiz uma glicerina caseira, eu fiz uma caldinha de açúcar e misturei no creme, passei nos cabelos, tá? E o resultado foi sensacional. Vai passar aí agora o vídeo para vocês de como eu fiz essa calda rápida e fácil e em minutos, vem comigo. E para nossa misturinha, a gente vai precisar de duas colheres de açúcar e duas colheres de água fervendo. Vamos misturar até dissolver todo esse açúcar e ele virar uma calda. O açúcar funciona como um poderoso esfoliante capilar e por esse motivo promove fios mais brilhantes, macios, alinhados e com menor quantidade de frizz. Ah, se você está com o cabelo danificado, saiba que o açúcar também ajuda a recuperar os fios que apresentam alta porosidade. Vale a pena experimentar essa receita. Gente, é sensacional. Eu mexi aí até dissolver todo o açúcar e depois eu coloquei duas colheres de hidratação. Eu usei a coco nutrição que já tem resenha no canal para vocês, tá? Mas vocês podem usar qualquer hidratação que você estiver em casa. Mistura muito bem até ficar uma mistura bem homogênea e depois é só passar nos cabelos lavados com shampoo. Mexa, mexa e deixar agir por aproximadamente uns 15 minutos. Bom, meus amores, vocês viram aí como eu fiz a caldinha, né? Duas colherinhas de açúcar, duas colherinhas de água fervendo. Mexi, mexi. Tem que mexer bem até dissolver todo o açúcar. Você vai colocar a hidratação de sua preferência. Eu usei essa daqui que já tem vídeo no canal para vocês, tá? E gostei muito aí do resultado dessa hidratação junto com essa caldinha. E eu já fiz também essa mesma caldinha de açúcar só com óleo de coco e óleo de rícino, tá? E o resultado foi simplesmente também sensacional. Nutriu muitos fios e deu bastante brilho. Fora que ajudou bastante a alinhar aí os fios, tá? Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo, passei essa caldinha, mexa a mexa, deixei agir aproximadamente por uns 15 minutos. Voltou luz? Bom, gente, voltamos, né? Ainda bem que a luz voltou rápido. Dá para finalizar o vídeo agora. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo a vocês, eu deixei agir por 15 minutinhos, tá? Enxaguei e condicionei. Não se preocupe, como você dilui o açúcar na água, né? Vira uma caldinha, não vai ficar grão de açúcar no cabelo. Ah, Lili, se eu usar com óleo, vai pesar os fios. Segue aquela dica que eu dou aqui sempre quando eu faço um banho de óleo nos fios, antes de retirar, passa qualquer hidratação que você tiver em casa, em todo o cabelo, que isso aí vai facilitar a você retirar o óleo dos fios, tá? Então, eu fiz todo esse processo. Passei hidratação, deixei agir 15 minutos, enxaguei, condicionei e finalizei com a escova rotativa e coloquei na touca. Mas, gente, o resultado, olha, o açúcar, ele dá um brilho, um brilho nos fios, olha isso. Ele dá um brilho sensacional, o cabelo não ficou pesado. Super leve, macio, bem nutrido, gostoso de pegar. Eu gosto muito de usar açúcar no cabelo, porque além de ajudar a afinar mais um pouco os fios, pra quem tem cabelo grosso, no caso, é essa sensação que eu sinto quando eu uso o açúcar. Ele ajuda a afinar um pouco mais os meus fios. Não é aquela coisa que, ai, meu fio é fino, vai afinar mais ainda, gente. Essa é a sensação que eu sinto nos fios quando eu uso o açúcar. Eu sinto que ele dá aquela afinada mais aos fios, a escova delisa mais rápido, o cabelo fica bem levinho, ó, bem maleável, bem nutrido e fora o brilho. Eu fico impactada com o brilho que o açúcar dá no cabelo. Vocês podem fazer essa misturinha uma vez na semana, não tem problema nenhum. Vocês podem misturar ela com queratina, com óleo de coco, com creme hidratação, com o que vocês quiserem, que o resultado é surpreendente. É bem melhor e mais rápido que fazer a glicerina caseira, tá? Eu fiz o vídeo da glicerina caseira e vou trazer pra vocês em breve, certo? Então, meus amores, mais uma dica pra vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês já fizeram essa receitinha dessa caldinha de açúcar, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi o resultado que vocês tiveram no cabelo. Se vocês gostaram e se vocês não gostaram, tá? É isso aí. Mais um vídeo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, que eu fui. E não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? E não esquece de me seguir lá no Instagram. Tchau, meus amores. 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 Tchau, tchau